Isso! Isso! Reage aí, vai! Eu vou ser bem breve aqui. Mas como eu havia dito aqui. Adore, vai! Adore ele aí, vai! Adore, 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 vai! Agora meu corpo arrepiou Se você tem boca, aumenta o volume Vai Se você está sentindo Essa presença, aumenta o volume Vai Se você já é sensível a esse mundo espiritual Vai meu filho Guerreia pela tua família, pela tua casa, pelos teus projetos Vai Abre a boca Isso Uau Eu já vou começar a cantar Mas o Espírito Santo falou comigo Sérgio Hoje eu vou tomar os vasos na casa de uma forma diferente Se tiver alguém ligado aqui E está preparado para receber o toque dele Se liga, porque ele está passando aqui agora Olha, olha, olha Olha lá na galeria Olha, olha, olha Olha ali embaixo Já tem gente no meio sentindo Já tem gente aqui na frente sentindo Eu não vou forçar nada Isso é só o Espírito Santo passando Se você veio para mergulhar na presença, mergulha Vai Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, pega, 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 pega Seja tocado Agora, 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 agora Receba agora o toque do varão Receba o comprimento do varão Agora Ele está passando e ele vai te encher Da glória dele Agora Sente o toque Sente a presença Sente o toque Sente o mover Sente agora Será cheio Será cheio Será cheio Será cheio Será cheio Será cheio É a salva Agora Olha a glória do Olha a glória do varão aí Olha a glória dele aí É a salva Isso 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 Faz o barulho que o diabo não gosta Faz o barulho que a feiticeira não gosta Faz o barulho que a fofoqueira não gosta Mostra pra que você veio, meu filho Só tenho um recado pra você Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder E esse temporal vai te encher nessa casa Você vai sair daqui cheio de poder Só quem tem mão pra levantar e voz pra... Olha lá, olha lá Oh meu Deus do céu Então vou bem direto Porque desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizado, batizado, dando glória Porque ali no meio o fogo cai E toda enfermidade não que existe 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 Olha a glória de Deus aí Porque desse lado tem você Porque desse lado tem vitória Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Tá caindo Tá caindo ia cá ele tá caindo ta caindo da caindo tá caindo ta caindo ta caindo ta caindo ta caindo ta caindo ta qu 오래 vai roda 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 hora 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 de Deus ai A bola de fogo de gel, chegam na terra dos viventes, ribe cantarabagaxéia, ali no E o fogo cai Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra ti, ó meu mar Se eu fosse você, eu levantava a mão no terceiro andar e não tava Nada pode decalar Dos manjares eu abro mão Segura E esse aqui como Daniel Carlinha E com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Enche esse teu pulmão de ar Tira esse teu pé do chão e cante Senhor, eu não vou te pedir A minha, a minha adoração Eu escutivo O meu coração E o só pra ti não abro Até, até diante da morte E nada pode, e nada pode intercalar O louvor do meu coração O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Que isso Que isso Esse aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Todo o que importa Todo o que importa é me vencer Senhor, não vou te pedir Dia a dia Exclusivo O meu coração Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Até, até diante da morte Mas uma vez, Senhor Senhor, Senhor Não vou te pedir Eu vivo só pra ti Exclusivo Eu vivo só pra ti Vivo só pra ti Aquele que habita Nesse esconderijo Do altíssimo Tirei do Senhor Ele é o meu Deus Ele me livra Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas venas E debaixo de tuas asas Não Mas eu não tenho Eu sou do produto Nem certa Que eu vou hereder Dia nem peste Que hoje Não importa quantos Saem do teu lado Pra que a direita A esquerda Tu é protegido Se eu for fiel Ele me livra Ele me livra Para me ajudar A minha adoração E exclusivo É O meu coração Vivo só pra ti É E eu Procuro ser Senhor Não vou te impedir Exclusivo é Não abro mão do céu Eu não perdi o controle, não Não perdi o controle, não, não Não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já é só descrita E eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle A história na tua casa não está perdido E eu não perdi o controle, não, não Não perdi o controle Não perdi o controle Não perdi, não, não, não Não perdi o controle Mestre O vento balançou o meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vem? Será que eu vou perecer? Sinto Sinto Na pele frio Chego Eu chego A crer que não Mas eu lembro Que está onde? Que estás logo ali O quê? Na proa do meu barco a dormir Cante Eu sei que não Não, 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 não E já posso crer que amanhã vai Só quem sabe? Só porque estás comigo eu posso, vai Posso clamar eu Eu acredito que eu não vou Só porque estás comigo eu posso clamar Pra descansar nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Se eu posso clamar Mas quem é esse, vai? Mas quem é esse que Até o vento e o mar Lhe obedecem? Quem é esse que Ordena e Milagres a... Qual é o nome dele? É o mesmo que se faz presente aqui neste lugar Céus e terra se prostam pra te adorar Esse é o presente que Deus enviou pra nós Até o vento se cala Pra ouvir tua voz Posso clamar eu Só porque estás comigo eu posso clamar Só porque estás comigo eu posso clamar Se eu posso clamar Pra descansar nas ondas de um bravo mar Sim eu Sim eu Mestre Vem me ajudar Aplauda o nome do Senhor